A produção de sorgo aumentou no centro-oeste e se tornou uma boa opção para a safrinha, principalmente com o clima da região onde a planta tem alto potencial de adaptabilidade. Segundo dados do IBGE, na safra passada, o estado de Goiás foi responsável por quase 42% da produção total de sorgo no país. Para este ano, teve aumento de área plantada e a perspectiva de produção é de crescimento de 3,5%. Para os agricultores do Cerrado, o sorgo é uma boa opção para a safrinha. O sorgo no centro-oeste se tornou uma cultura bastante atrativa. Como eu já disse antes, a adaptabilidade dela nas condições que o centro-oeste oferece, principalmente no cultivo de safrinha. Normalmente, o que acontece é que a cultura do sorgo pode ser plantada mais no final do plantio de safrinha, até pela alta capacidade que ela tem de se adaptar a condições de estresse hídrico. Então, é uma opção excelente para fazer o fechamento do plantio de safrinha. A gente começa com a cultura do milho, que é mais exigente em nutrição, que é mais exigente em condições climáticas, de precipitação pluviométrica, de gradiente de temperatura. E depois a gente fecha com o sorgo, mais no final de fevereiro, meados de março, que é uma cultura que consegue se adaptar mais em condições mais restritivas de ambiente e também de nutrição. Então, é uma importante opção que o agricultor tem para fazer valer, inclusive, todo o investimento que ele tem em equipamentos, de máquinas, todo o investimento que ele tem na própria terra, no custo da terra, além da mão de obra, que muitas vezes fica parada. Então, ele acaba podendo fazer uso disso tudo e estender um pouco mais o seu período de plantio. Além de ser uma opção com custo-benefício, que agrada o produtor, a exigência em nutrição também é menor. A planta tem a capacidade de aprofundar suas raízes a mais de um metro e consegue ocupar um espaço mais amplo nas laterais, o que auxilia na busca de nutrientes. O sorgo é uma cultura que vai demandar um pouco menos de nutrientes, no geral, do que a cultura do milho. O sorgo vai demandar cerca, em média, porque isso varia de nutriente a nutriente, mas ele demanda, em média, dos principais nutrientes, menos 25% a 30% do que o milho, para produzir uma tonelada de grãos. Paulo ainda explica que existe um mito, onde se diz que a cultura do sorgo pode empobrecer o solo em relação aos nutrientes. Realmente, pelo desenvolvimento de sistema radicular de sorgo, que é bastante agressivo, e uma planta de menor porte, de menos massa vegetal, ele tem uma capacidade, realmente, de buscar nutrientes em camadas até mais profundas do solo. O que a gente precisa tomar cuidado é que, antigamente, o agricultor plantava sorgo sem adubação alguma. Então, aí ele se tornava, realmente, uma planta extrativa, porque levava nutriente, a maior parte acaba indo junto com os grãos, e o que ele devolvia na palhada era bem menos, porque não tinha nada. Então, ele levou do solo. Aí, entrava com a soja na sequência, é óbvio que a soja sentia essa diferença que ele tinha levado. Hoje, na agricultura que a gente faz, o agricultor trabalha, hoje, cerca de 70% a 80% do equivalente de adubação que ele faz no milho para o sorgo, e aí, sim, ela não é uma planta extrativa. Muito pelo contrário. A palhada gerada pela cultura do sorgo também oferece benefícios para o plantio direto da soja, pelo volume de massa verde. Outra característica é que, em ambientes mais restritos de nutrientes e água, ela tende a minimizar sua atividade metabólica para conseguir se desenvolver. É como se ela entrasse numa etapa de hibernação. Ela para de fazer energia, mas ela também para de consumir energia, ou consome baixíssimos níveis energéticos. E quando volta a chover, ele consegue, de forma espetacular, reagir, se reativar, quase que como se nada tivesse acontecido. E ele continua o desenvolvimento da planta e o processo de produção. O sorgo também tem algumas defesas naturais em relação a essas situações de ambientes desfavoráveis ou restritivos, principalmente do ponto de vista de estresse hídrico. Um deles, como a gente pode ver, é essa formação de cera. Ele aumenta a produção de cera, essa cera branca, que isso também acaba ajudando que ele perca menos água por respiração e por transpiração. Então, o sorgo é uma planta efetivamente muito adaptada às condições de ambientes mais restritivos. Porém, o manejo dessa cultura precisa ser mais minucioso em comparação com outros cultivos, principalmente se tratando de plantas daninhas, pragas e doenças. O pesquisador apresenta algumas soluções. A sensibilidade da cultura do sorgo em relação a manejos realmente é um pouco mais delicada até pela falta de opções que a gente tem hoje, principalmente produtos com registro oficial no Ministério da Agricultura. Precisamos efetivar mais estudos e trazer mais opções para o agricultor. A começar da questão de ervas daninhas. Pra se implantar a cultura do sorgo, o ideal é que a gente já tenha o solo ou já tenha a nossa área, o nosso talhão, com o controle de ervas daninhas bem feito na dessecação. Então, já dessecar com antecipação, com antecedência, pra gente reduzir a questão de ervas daninhas. Quanto a pragas e doenças, é como eu disse, nós temos pouquíssimos produtos efetivamente com registros no Ministério da Agricultura para as principais pragas. E o fungicida na cultura do sorgo também não é uma prática tão comum. Agora que o pessoal está se conscientizando e trabalhando a questão de fungicidas na cultura do sorgo. do sorgo. Obrigado.